O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Dormir. Além de restaurar o corpo depois de um dia de atividades, o sono é essencial para a saúde humana. Os cientistas acreditam que o sono REM, uma das fases do sono, é responsável por atividades muito importantes, como a consolidação da memória. Mas não são todas as pessoas que dormem com facilidade. Os distúrbios do sono afetam a vida de muitas pessoas. As dificuldades para dormir causam problemas para a saúde, mas também são um alerta. Os distúrbios do sono são um dos sintomas da doença de Parkinson e se manifestam anos antes do conhecido tremor. No episódio passado, o Ciência mostrou pesquisas científicas que investigam os sintomas não motores da doença de Parkinson, como os distúrbios do olfato. Hoje, vamos mostrar os estudos que envolvem os distúrbios do sono. Fique com a gente! Há mais de uma década, os pesquisadores do Laboratório de Neurofisiologia da Universidade Federal do Paraná investigam os sintomas não motores do Parkinson, a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo. A rigidez muscular e o tremor em repouso são os sintomas mais evidentes e mais conhecidos da doença. Mas os portadores do Parkinson também sofrem com depressão, problemas no olfato e dificuldades para dormir. Estes sintomas não motores costumam aparecer décadas antes dos tremores. O próprio James Parkinson já descreveu no ensaio sobre a paralisia agitante, que é um ensaio original, que descreve vários pacientes que tinham a doença, que na época não era chamada doença de Parkinson ainda, mas o James Parkinson descreve como um dos sinais demonstrados por esses pacientes os distúrbios de sono. Entretanto, esses distúrbios, embora descritos nesse período, que foi em 1817, eles ficaram relegados um pouco ao ostracismo por grande parte desse período. Na última década, os cientistas passaram a se preocupar e investigar estas primeiras pistas da doença, compreender os seus mecanismos e, assim, oferecer subsídios para novos tratamentos e medicamentos. Um dos focos é entender os distúrbios do sono. Nós percebemos que há uma relação muito importante dos distúrbios de sono, principalmente no que diz respeito às etapas iniciais da doença. Ou seja, ele é uma das importantes alterações não motoras, portanto pré-clínicas, ou seja, pré-motoras ou prodômicas, como preferirem, que se manifesta. O Adriano é um dos pesquisadores do Laboratório de Neurofisiologia da UFPR. Ele investiga a relação entre a doença de Parkinson e os distúrbios do sono, especialmente os relacionados ao sono REM, a fase do movimento rápido dos olhos. Na verdade, o sono é dividido em duas fases principais. Na verdade, a gente chama o sono não REM e sono REM. E o sono REM é a fase em que a gente observa, se a gente for observar isso através de um eletroencefalograma, a gente vai observar ondas de alta frequência e baixa amplitude, e a gente observa uma atonia muscular. Então, essas ondas são muito semelhantes às ondas encontradas durante a vigília, e por isso que a gente chama o sono REM de sono paradoxal também, porque existe um paradoxo. Você tem ondas, atividade cortical semelhante ao período de vigília, e você tem uma completa atonia muscular, que é uma característica mais associada ao sono. Então, por isso, esse nome é paradoxal. O sono REM é muito importante para os animais. Existem alguns distúrbios também que são encontrados, que são relacionados ao sono, como o distúrbio comportamental do sono REM, a síndrome das pernas inquietas, que também ocorre na condição de Parkinson, mas o distúrbio comportamental do sono REM é um distúrbio muito importante, porque o indivíduo acaba não presenciando aquela atonia muscular, que é característica do sono. Então, muitas vezes, se ele está sonhando ou ele não tem a atonia muscular, então ele se mexe durante o sono, muito. Então, se ele estiver tendo um sonho, por exemplo, ele está agindo de acordo com o sonho, e isso acaba gerando bastante perda da qualidade de vida, principalmente quando esse indivíduo tem um parceiro, que acaba machucando, gerando bastante problema em relação a isso. As pessoas com doença de Parkinson apresentam como sintoma os distúrbios do sono e uma das etapas afetadas é o sono REM. O sono dos pacientes com doença de Parkinson, por exemplo, ele é bem fragmentado, existe a presença de insônia e também uma sonorência diurna excessiva em consequência disso. O Adriano investiga a relação entre a doença de Parkinson e a regulação do sono REM. Ele observa especificamente a influência do sistema dopaminérgico neste contexto. A dopamina é um neurotransmissor produzido em uma área do cérebro chamada substância negra, que é um dos locais afetados pela doença de Parkinson. A dopamina participa de ações importantes, como o controle dos movimentos, a memória e as emoções. Os receptores da dopamina no cérebro são divididos em D1, D2, D3, D4 e D5, de acordo com a função que exercem e a localização. O Adriano investigou o receptor D2, que está relacionado com a regulação do sono. Para isso, ele realizou experimentos em ratos e lesionou uma área do cérebro relacionada à regulação do sono e que é degenerada na fase inicial da doença de Parkinson. Nós fizemos dois experimentos. O primeiro experimento consistia em observar a influência de uma lesão numa estrutura classicamente associada à regulação do sono, que é neurodegenerada durante a doença de Parkinson, mas numa fase mais inicial da doença. Então, a gente queria ver se eu fizesse uma lesão nessa estrutura, que é classicamente associada à regulação do sono, e eu fizesse uma ativação de receptor D2, para observar, receptor D2 é um receptor dopaminérgico, a gente queria ver se talvez essa ativação compensasse aquele déficit causado pela lesão nessa estrutura, que é o tegumento pedunculopontino. Para isto, os ratos foram privados do sono REM. Depois foram injetadas drogas para ativar ou bloquear os receptores chamados de D2. Posteriormente, a gente faz o registro de sono, então o animal vai para um ambiente específico para ter o seu registro de sono. E, ao final desse período, a gente faz o teste de memória para observar, então, uma influência da manipulação no sono na memória, indiretamente na memória. Em um segundo experimento, o pesquisador queria avaliar uma fase mais tardia da doença de Parkinson. No segundo experimento, a gente resolveu fazer como se estivesse mimetizando uma fase mais tardia da doença de Parkinson. Então, a gente resolveu fazer uma lesão diretamente na substância negra, pars compacta, com a rotenona, que é uma neurotoxina, então, para lesionar os neurônios dopaminérgicos que são encontrados nessa região. A gente fez isso e também implantamos aquelas cânulas para fazer ativação ou bloqueio do receptor D2, posteriormente, e os eletrodos para poder fazer o registro de sono. Os resultados mostraram que, de fato, a lesão no tegumento pedunculopontino do cérebro dos ratos gerou problemas no sono REM. Mas a ativação do receptor dopaminérgico foi capaz de reverter o prejuízo. Por outro lado, o experimento que lesionou a área do cérebro atingida pela fase tardia do Parkinson também afetou o sono REM, mas a ativação não foi capaz de reverter o quadro. Se a gente for pensar de uma forma mais clínica, talvez, quando você tem uma lesão na substância negra, que é uma coisa mais tardia na doença de Parkinson, você não consegue mais reverter esse déficit causado por essa lesão. No próximo bloco, vamos mostrar as pesquisas que revelam como distúrbios crônicos do sono podem afetar a saúde de pacientes com doença de Parkinson. O Ciência volta já! No próximo bloco, vamos mostrar as pesquisas que revelam O Parkinson atinge de 1 a 3% da população com mais de 65 anos no mundo. Além dos conhecidos tremores, os pacientes também sofrem com outros sintomas, como problemas no olfato, depressão e distúrbios no sono. Grupos de pesquisa de várias partes do mundo estudam os mecanismos destes sintomas para buscar alternativas para as pessoas que sofrem com a doença. Elas constituem um importante foco de atenção para o nosso grupo, principalmente para que nós possamos entender melhor a fisiopatologia da doença e também para podermos buscar estratégias terapêuticas. Então, coletivamente, nós tentamos atacar em várias frentes, sempre pensando do ponto de vista fisiopatológico, ou seja, tentando entender como que a doença transcorre ao longo de diferentes períodos, mas nunca perdendo de vista um impacto clínico, um impacto terapêutico, que é, afinal de contas, um dos motores que nos move dia a dia em busca dessa pesquisa. Foi neste sentido que a pesquisa de mestrado da Patrícia caminhou. Ela estudou o impacto da privação de sono REM em ratos sadios, sem a doença de Parkinson. Assim, ela observou como a falta do sono afeta alguns núcleos específicos do cérebro. A gente realizou privações de tempo numa linha temporal de 24, 48, 72 e 96 horas e a gente queria observar qual era a ativação de alguns núcleos possivelmente envolvidos na regulação do sono REM. O núcleo óculo motor é o núcleo pedúnculo pontino, PPT, e o núcleo pontino. São três núcleos de escolha que a gente fez para analisar durante essa manipulação. Os ratos foram privados do sono REM por 24, 48, 72 e 96 horas, dependendo do grupo em que estavam. Antes e depois da privação, os animais passavam por um teste de memória. Então, os animais eram colocados em uma arena, essa arena é quadrada, ele é exposto a dois objetos que ele não conhece, ele tem a possibilidade de explorar esses objetos por cinco minutos, e ele sofreu essa exposição a esses objetos durante quatro vezes, no intervalo de 15 minutos. após essa exposição, nesses dois objetos, ou seja, a partir desse momento da quarta exposição, já era de conhecimento do animal, ele era então privado. Depois da privação, esse animal retornava para esse aparato, onde ele passava por um segundo treino, onde ele era novamente exposto a esses mesmos dois objetos, onde ele foi exposto antes da privação. A gente esperava um tempo de 15 minutos e depois disso o animal retornava para essa caixa e ele então tinha ali um objeto novo para ele ser explorado. Quando não tem um déficit de memória, a tendência do animal é explorar muito mais o objeto novo, ele demonstra mais interesse por esse objeto. A ideia era observar possíveis danos cognitivos causados pela falta de sono. No caso da privação, como tem muitos artigos que demonstram que a privação de sono tem um prejuízo cognitivo, foi exatamente isso que a gente observou. Em todos os períodos de tempo, esses animais apresentaram a mesma magnitude de prejuízo na cognição. Ou seja, eles acabaram não reconhecendo o objeto novo e eles exploraram de forma muito semelhante o objeto novo e o objeto familiar. Por fim, a pesquisadora coletou os encéfalos e realizou uma série de análises em várias áreas do cérebro. Em relação à ativação dos núcleos, a gente obteve no núcleo óculo motor, que foi o nosso dado mais interessante, onde a gente viu que o animal de controle tinha uma ativação razoavelmente pequena desse núcleo. E conforme as privações, tanto de 24, 48, 72 e 96 horas, a atividade desse núcleo era aumentada. Porém, isso a gente não conseguiu identificar estatisticamente. Então, estatisticamente, a gente não conseguiu ver uma diferença entre os grupos, mas houve essa maior ativação. Então, a gente viu que no período de 96 horas, esse núcleo óculo motor está extremamente ativo. E a gente, uma hipótese, há necessidade de mais estudos para elucidar isso, mas com o que a gente já observa na literatura, acredita-se que a atividade aumentada desse núcleo esteja indicando para que esse animal acabe entrando em sono REM. Além disso, quando a gente percebe o envolvimento de outras estruturas, como o núcleo óculo motor, que está altamente modulado frente à privação de sono REM, e uma das nossas hipóteses é que também haja um envolvimento importante do núcleo óculo motor no paciente com Parkinson. Então, esse pode ser um passo adicional que a gente vem a dar agora nos próximos anos, tentar investigar com mais clareza agora o envolvimento do núcleo óculo motor, não só na regulação do sono, mas também num paciente com Parkinson, e até que ponto esse paciente com Parkinson, que tem prejuízo no sono REM, isso vai se manifestar sobre o núcleo óculo motor, ou seja, até que ponto talvez tarefas que estejam associadas com atividade dos olhos possam demonstrar envolvimento desses movimentos oculares também na vigília num paciente com Parkinson, e quem sabe isso pode ser até um futuro aspecto envolvido no diagnóstico, quer dizer, identificar prejuízos nos movimentos oculares, não só no REM, mas na vigília, então permitindo o diagnóstico antecipado da doença. A pesquisa que está sendo desenvolvida pela Juliane também pode contribuir no futuro para o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico precoce da doença de Parkinson. Ela analisa a privação crônica de sono em ratos com Parkinsonismo. O objetivo é analisar as interações entre a privação de sono e o Parkinson, que eu também faço um modelo de Parkinson em animais, mas agora num contexto de privação crônica de sono, não privação aguda. Então, durante 21 dias, eu faço uma privação de animais com privados de sono durante 6 horas, no período onde se concentra a maior parte de sono deles. Antes, durante e depois da privação crônica, os ratos realizavam testes de memória para identificar possíveis danos cognitivos da falta de sono. Depois dos 21 dias, os ratos eram levados para este ambiente, onde podiam dormir o quanto quisessem, mas tinham a atividade acompanhada por um sistema de computador. Assim que termina a privação, eles ficam na actimetria, que é a actimetria que faz o registro da atividade dos animais. Então, para a gente ver como vai estar o padrão deles depois. Se depois que termina o rebote, eles vão ter menos atividade com os animais controles, e essa parte a gente já analisou um pouco realmente. Os animais controles já têm uma atividade maior durante o período da tarde, que é o resto do dia, enquanto os que estão privados, eles recuperam. Então, assim, eles, teoricamente, estão fazendo um rebote diariamente já, mas a gente vai analisar para ver se esse rebote diário vai ser suficiente, e se é, mas na verdade ele não compensa tanto, assim. A gente mantém os animais nas caixas deles, aquelas caixas de plástico mesmo, assim, com a grade normal, que são as caixas padrões de biotério e tudo mais, com cepilho. E nós mantemos os animais em quatro animais por caixa, porque eles são animais sociais, então não isolamos, porque é um fator estressor a menos para eles. E durante seis horas a gente tem que estimular ele, o método chamado Gentle Handling or Stimulation, porque aí a gente, você fica batendo na caixa, dá uma balançadinha, ergue a grade, porque esse estimula menos, tipo, o mínimo de manipulação com os animais para estressar o mínimo possível, porque a própria privação em si já é estressante. Ao fim do processo, a pesquisadora vai coletar o encéfalo dos animais, e ao longo do processo vai recolher urina, fezes, líquor, um fluido encontrado no crânio e na medula espinhal, e plasma das cobaias. O objetivo é realizar análises que possam revelar alterações nos resultados. A partir desses tecidos, dessas amostras, nós vamos fazer análises metabolômicas. Essas análises metabolômicas, elas levantam e mostram o pool que tem de todos os metabólitos nessas amostras. E os metabólitos é tudo o que vai ter, assim, de lipídios, proteínas, enzimas, que seriam resíduos, o que ficou no metabolismo. Então a gente vai fazer um levantamento para identificar tudo, tudo que tiver disponível ali. Aí a partir disso, a ideia seria tentar estabelecer alguns desses metabólitos que estariam alterados com a doença de Parkinson. Então a partir disso, poderia se desenvolver um método de fazer um diagnóstico precoce da doença, antes de você começar a ter os distúrbios motores, que já é bem avançado. E também do ponto de vista desses aspectos metabólicos e neuroquímicos, que são relações bastante pouco exploradas pela literatura, mas nos parecem ser muito importantes. Nós estamos tentando traçar paralelos entre esses dois contextos e tentar identificar biomarcadores que estejam presentes tanto perifericamente, por exemplo, no plasma, ou seja, no sangue desses pacientes, mas que também estejam presentes em estruturas como o líquor, que é aquele líquido cefalo-hackidiano que banha todo o sistema nervoso central, e mesmo nas estruturas encefálicas. Então tentar correlacionar moléculas que estejam alteradas nesses dois níveis e possivelmente poder desenvolver testes que venham a identificar esses biomarcadores e com isso aumentar ainda mais a probabilidade de identificar uma doença numa fase muito precoce e com isso fomentar tratamentos mais eficientes que venham até, quem sabe, gerar algum grau de neuroproteção. As pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Neurofisiologia da Universidade Federal do Paraná investigam múltiplos aspectos do Parkinson. É conhecendo os mecanismos de ação da doença que é possível oferecer bases para novos tratamentos e diagnósticos. Se a gente conseguisse, a partir dessa análise metabolômica, estabelecer um púmulo de, de repente, proteínas e lipídios metabólicos, enfim, que estejam alterados, que a gente consiga associar com o Parkinson e que isso possibilitasse começar a trabalhar e desenvolver o diagnóstico seria muito interessante. Temos um grande volume de publicações, portanto, uma contribuição significativa para a literatura, não só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo. Então, muitos dos nossos trabalhos são altamente citados pela literatura e isso também fomenta cada vez mais um aprofundamento dos nossos estudos e uma quantidade de parcerias cada vez maior. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto